Eu tenho lote na cidade celestial Não tem igual outro tão lindo lugar Agora estou alegre e sorrindo Cantando, vou construindo Até um dia eu terminar Graças a Deus que eu tenho O empreiteiro, o filho do carpinteiro Que de mim não vai cobrar Seu alicerce vai ser de oração Suas paredes vai ser de humildade Quero travar ela toda de verdade Porque quando há que pintar Vem no céu a eternidade Graças a Deus eu tenho uma morada E por Cristo é preparada De eterna felicidade Seu alicerce vai ser de ouro Eu quero ir com Jesus para os céus Eu vou morar com Jesus, meu Senhor No palácio do rei eu quero entrar Eu quero ir, eu não quero ficar Vou morar lá no céu Com Jesus, meu Senhor Vou morar com Jesus lá no céu Vou morar lá no céu Com Jesus, meu Senhor Vou morar lá no céu de luz Foi Jesus que nos prometeu Que no céu há muitas moradas Se não fosse assim, não fosse assim Se não fosse assim, não morteria dito Vou morar no céu Com Jesus, meu Senhor Vou morar lá no céu Vou morar lá no céu de luz Vou morar lá no céu de luz Vou morar lá no céu de luz Eu moro 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 lá no céu de luz Mesmo creio e me falo lá no céu de luz Mesmo que acabe a bonança Mesmo que acabe a bonança Mesmo que acabe a bonança Eu vivo em um mar Mas sempre esperarei O Senhor que já me prometeu Sem mudar para mim descansar Por seu coração preparar Divino companheiro do caminho Sua presença se doeu ao caminhar E já neste mar de toda sombra Pois que tu lhes a luz bendita deste amor Fique aqui, Senhor, pois já é tarde Sofereço, meu coração vai namorar Faz a tua morada permanente Aceita-o, aceita-o, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador se mostrará Não me deixe só pelo caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fique aqui, Senhor, pois já é tarde Te ofereço, meu coração vai namorar Faz a tua morada permanente Aceita-o, aceita-o, meu Salvador Contigo a jornada se faz curta Não haverá Não haverá De direção que vai de cara E nele o mar e as ondas ameaçam Sobre elas Sobre elas majestosas Sobre elas majestosas andarão Fique aqui, Senhor, pois já é tarde Te ofereço, meu coração vai namorar Faz a tua morada permanente Aceita-o, aceita-o, meu Salvador Amém Andei neste mundo sozinho Sempre por nossos caminhos Quase aperecer Sem ter Sem ter O cuidado da alma Mesmo não tendo calma Deus no Brasil Vivi Uma vida vivida Porém muito sofrida Sem ter A salvação Um dia A minha alma Alegra Se alguém me falara De Cristo Salvador Senti Bem naquele momento Grande e novo alento Que me fez sorpreender Senti Senti O amor Tão profundo Que não é deste mundo Que cobriu Eu sei A voz A voz Antes Eu procurava E no mundo Não achava Ali eu encontrei É Cristo É Cristo Que um dia Na luz Que revelou-me Sua luz Se entregando Por mim Cantando Quero dizer Cantando Cantando Como eu me converti Cantando Quero falar Se a graça Se a graça Que recebi Cantando Vou anunciar O amor De Jesus Que morresse Por nós Clavado Na Marca Cruz Todos devem conhecer Deste Imenso Amor Alguém Jamais Quis morrer Para ser O Salvador Vaguei No mundo Perdido Sem Deus E sem direção Ouvi a falar De Jesus O autor Da redenção Que desceu Lá do céu Que o Pai enviou Deus Sua vida Na cruz Para ser O Salvador Todos devem conhecer Todos devem conhecer Este Imenso Amor Alguém Jamais Quis morrer Para ser O Salvador Eu aceitei O convite Do meu Amado Jesus Dei a Ele O meu coração E recebi E recebi Sua luz Agora Alegre Eu canto O hino Em seu louvor Agradecendo a Deus Pelo seu imenso amor Todos devem conhecer Todos devem conhecer Este Imenso Amor Alguém Jamais Quis morrer Para ser Para ser O Salvador Alguém Jamais Quis morrer Para ser O Salvador Meu amigo O que você tens preparado Para o dia do encontro com o Senhor? Muito perto Ele está para voltar Deixa tudo e aceita o Salvador Você pode ser até um milionário Ter dinheiro e comprar o que quiser Com dinheiro só não compra a salvação Porque hoje ela é dada para quem quer Jesus Cristo um dia foi crucificado Liberteu seu sangue puro, trevidor Deu sua vida em favor da nossa vida E bem caro nos comprou o Salvador Amiga Ela é passageira Tudo passa depressa Corre e ninguém vê Tudo parece um sonho Quando a gente acorda Tudo já se passou A vida Ela é como as águas Depois que ela passa Não volta jamais A vida Ela é como as nuvens Que forma depressa E logo se acaba A vida A vida Ela é passageira Tudo passa depressa Corre e ninguém vê Tudo parece um sonho Quando a gente acorda Tudo já se passou A vida A vida Ela é como as águas Depois que ela passa Não volta jamais Mas a vida Ela é como as nuvens Que forma depressa E logo se acaba Que fica É como as manpower A sûretschool A vida 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 unboxing Em A vida, ela é passageira, tudo passa depressa, corre e ninguém vê. Tudo parece um sonho, quando a gente acorda, tudo já se passou. A vida, ela é como as águas, depois que ela passa, não volta jamais. A vida, ela é como as nuvens, que forma depressa e logo se acaba. A vida, ela é passageira, tudo passa depressa, corre e ninguém vê. Tudo parece um sonho, quando a gente acorda, tudo já se passou. A vida, ela é como as águas, depois que ela passa, não volta jamais. A vida, ela é como as nuvens, que forma depressa e logo se acaba. Não há amigo, mas amigo de que o meu, pois este amigo me tirou. Essa canção a Jesus eu ofereço, pois lá na cruz com sua morte nos contou. Nesta canção a Jesus eu ofereço... Nesta canção a Jesus eu ofereço, pois lá na cruz com sua morte nos contou. Nesta canção a Jesus eu ofereço, pois lá na cruz com sua vida nos contou. Lá na cruz com sua vida nas ruas, pois lá na cruz com sua vida nos contou. Nesta canção a Jesus eu ofereço, pois lá na cruz com sua vida nos contou. Invade meu ser Cristo é minha força É o meu viver Em morte consiste O destino triste E o vil pecador É um viajador sem norte Na sombra da morte Ganhamos de amor Seu viver amargo Marcha para o lado Direção ao inferno Sem crer na verdade A sua eternidade Ela no fogo eterno Ó que dobro imenso Invade meu ser Cristo é minha força É o meu viver Eu vivi assim Fora do caminho E com luz ao céu Mas um dia cri Ó que dobro imenso Ó que dobro imenso Invade meu ser Cristo é minha força É o meu viver Se eu nunca, nunca deixar É o meu viver É o meu viver Bem 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 abençoado Eu vejo uma luz lá no céu Não está dentro do céu Não está dentro do céu Aqui Neste mundo é maidade Mas na bela cidade Eu irei descansar Ali Numa vida além Está cheio da lei Cristo me preparou Então Por sua justa vontade Lá na eternidade Cantarei seu louvor Estou alegre porque Eu sou feliz Estou alegre porque Sou filho de Deus Esta alegria Eu sou Jesus quem dá Se queres ser feliz Aceita-o Eu me tornei Um filho de Deus Em um sinal Eu devo a minha mão Se tu queres aceitar Jesus agora Para ser feliz como eu Perdi a tua mão Se tu queres aceitar Jesus agora Para ser feliz como eu Perdi a tua mão Eu me tornei 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 Obrigado.